Música Oi 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 pessoal aqui é o Mati Inés para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje eu estou aqui League of Legends Ok pessoal portanto bora lá vamos aqui então um blind pick Aqui um Summer Riffs ok Vamos aqui fazer um blind pick para ver como é que isto corre Ok pessoal sabem que esta Digamos esta série esta meta da besta série acho que era o nível 30 ok Estou ao nível 26 ou 27 Estou por aí assim ok Sei que a linha vai demorar bastante ok Estou até chegar ao nível 30 Vai ser complicado mas pá Com o tempo a gente chega lá ok Estou digamos assim à espera de fazer mais ou menos 30 episódios para esta série Quer ver se nesses 30 episódios Consigo chegar ao nível 30 ok Portanto vamos ver Vamos ver como é que isto corre Então ok pessoal Portanto já sabem até já Já sabem como é que é pessoal Vou aqui de Master In Bem pessoal estamos aqui ok Bora lá então Vou já aqui comprar isto E está-se bem né Não há nada Bem-te bem Bem-te ao River Summoner O que? O que? O que a foda é uma gaja a falarem? É é real que é isto corre Um grande mestre, não é? Não sei ver... Não sei ver... Não sei ver e acha... Ok... Minions e ações... É porque aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uns gajos a falar aqui e é. Mas se bem, pronto. Anger dá motivação sem perfeita. Não, 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 não. O que é isso? Eles estão a longe, eu estou de perto O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Estão aqui as minas da capoeira. É muito bom. Não sei o que quer dizer que é zero. Não sei nem o motivo de fazer. A R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.R.I.E. Olha! O nome de-a-l hacerse e pulsa sugerência se inversa se esquerda. Não há espaço poderily. O nome na galería. Após o nome na galería. É louco pro seery. Você pode me fazer. Se inscreva no canal. 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 E... Tchau, tchau.